Falei sobre base nacional comum curricular e de duas tendências que tem muito forte relativas à implementação da base, metodologias ativas e aprendizagem personalizada. Quando a gente trouxe o Google para a escola, a gente trouxe um parceiro, a gente trouxe alguém que faz parte da realidade, da vida dos meninos. É real, é verdadeiro, eles usam, eles se enxergam, eles têm identidade nisso. A parceria com a Nuvem Mestra foi fundamental, dando apoio, dando suporte, debatendo as ideias e trazendo soluções para as dificuldades que nós encontrávamos nesse processo de implantação. Acho que a palavra-chave que eu diria que trouxe para a nossa realidade é a de integração. A gente se sente muito mais perto, os arquivos colaborativos, o drive, o gmail, então tudo tem facilitado, tem aproximado, tem trazido essa coisa da tecnologia mais para perto da nossa realidade. Nós tínhamos o desejo de fazer mil coisas, mas nós não tínhamos braço para fazer tudo sozinhos. A parceria com a Nuvem Mestra não é só uma entrega de prestação de serviços e sim um segurar na mão para a gente colocar no mundo tudo o que nós estamos executando com muita qualidade, colaborando com o ensino no Brasil e no mundo. Tchau, tchau.